Pô rapaziada, sejam bem-vindos aí ao canal Melhor do Futebol Antes do vídeo começar, curta, comenta, compartilha aí, se inscreva, ative as notificações, divulga pra geral Vídeo todos os dias, editadinho aqui pra vocês, eu não vou somente soltar um vídeo aleatório e tudo mais Sempre comentado por mim, entendeu? Com um contexto bastante interessante Então dá sua força e dá sua moral E o vídeo de hoje é a opinião dos populares sobre a convocação de Filipão pra Copa do Mundo de 2002, certo? Então, a seleção daquela época que foi convocada foi Marcos, Cafu, Belete, Lúcio, Roque Júnior, Roberto Carlos, Júnior, Edmilson, Gilberto Silva, Cleberson, Ronaldinho Gaúcho, Denilson, Ronaldo, Rivaldo, Dida, Rogério Ceni, Anderson Polga, Vampeta, Ricardinho, Juninho Paulista, Kaká, Edilson e Luizão Pô rapaziada, a seleção aí foi penta, né, em cima da Alemanha Tinha nem como perder essa Copa Pô, essa Copa aí foi lendária, pô Ronaldão com o corte do Cascão, sensacional Pô, então é isso Eu vou deixar aí pra vocês a opinião Uma opinião popular da rapaziada aí E logo, logo, ó pra comentar mais sobre com vocês, certo? Então é isso, fique com o vídeo O torcedor achou da lista de Luiz Felipe Escolar Não tinha bola nenhuma na TV Mas pelo país afora, o torcedor não tirava os olhos da tela No ar, a hora da verdade O Gil e o David tá muito melhor que o Vampeta Ele disse, ele é de clube, o Barcelona, a seleção não faz nada Assim até eu posso jogar Luizão e Vampeta, você tá louco? Mas o torcedor também vê vantagem, especialmente as torcedoras O Cacá eu gostei Gostei que ele deu chance a Cacá e a outros que são mais jovens Quem não teve chance foi Romário Pra tristeza de muitos Olha, eu achei que foi minha justiça não convocar o Romário O povo quer, a imprensa quer, leva o homem, pô Foi apenas a rebeldia do Romário que tirou ele da seleção Vale o previsto E o torcedor pega pesado com o filipão O Brasil vai pagar o maior amigo de todas as copas Se o Brasil não ganhar, a gente vamos responsabilizar o seu filipão Pra não ter levado o Romário É muita voragem dele, porque se ele ganhar a copa, tudo bem Ele vai ser levantado aqui como troféu Se ele não ganhar, pra voltar, vai ser difícil Mas o técnico tem seus seguidores Acho que o Felipe, ele tá fazendo uma grande união Acho que esse é o principal Pra mim, ele escolheu os melhores Com Romário, sem Romário Concordando ou não com as escolhas de Filipão Pelo menos uma coisa é certa Acabou o mistério E daqui pra frente, tanto faz quem esteja vestindo Mas na hora que o uniforme verde e amarelo entra em campo Pode contar com o apoio de todos A começar pelos brasileiros de olhos puxados Os torcedores do bairro japonês de São Paulo Com Romário, sem Romário Eu sou brasileiro Nessas horas eu sou brasileiro, não sou japonês Do jeito que o Ronaldinho Gaúcho tá jogando lá Acho que... Com o Penta? Acho que sim Vamos torcer pra que tudo dê certo E esse país cair mais uma copa do mundo, né? Agora o Penta vem sem uma sombra de dúvida O Brasil é o nosso país Nunca vou por causa disso Por causa do Tec fez essa burrada Mas eu não vou deixar de torcer pra seleção, né? No Brasil nós temos muito bons jogadores É evidente que o Filipão não poderia trazer todos Aqueles que poderiam ser convocados De um modo geral, nesse momento Esse grupo é o que representa O que de melhor nós temos Eu acho que o Filipão Tá de parabéns Porque ele convocou jogadores Que são jogadores de grupo São jogadores Que... Tando junto Num treinamento Tando junto Participando Porra, rapaziada E vocês? O que vocês já? Se acha que faltou alguém Nessa informação aí Curta aí Comenta e compartilha Comenta bastante aí sobre A gente vai trocar numa ideia Vou responder em geral Responder todo mundo E com muita atenção E é isso, rapaziada Obrigado pela maior parte De assistir até agora Divulga aí pra geral E pros amigos Não se inscreve De se inscrever De curtir De compartilhar É muito importante pra mim Vídeo aqui todos os dias Sobre notícias recentes Notícias atuais Curiosidades Tudo Tudo sobre futebol Tá bom? Muito obrigado pela moral E até o próximo vídeo Fica com Deus